Chegou a hora de retornar ao continente de Kalos para treinar as poderosas criaturas flamejantes com o único objetivo de nos tornar campeões. Para dificultar ainda mais o desafio, eu não usaria itens em batalha e se eu perdesse uma única luta, seria fim de jogo. Nosso primeiro companheiro seria o bom e velho Fennekin, um poderoso Pokémon que nos ajudaria muito nessa jornada. Ele ainda não tinha a força necessária, então o treinei por muito tempo para finalmente poder desafiar o primeiro ginásio. Sendo um ginásio do tipo inseto, muitos pensariam que seria tarefa fácil, afinal é um tipo fraco contra fogo, mas Viola possuía uma perigosa carta na manga, Surskit, um inseto do tipo água, que poderia significar o fim da nossa jornada. No mínimo deslize. Então simplesmente treinar nosso inicial não seria suficiente, precisávamos de um novo companheiro, e embora Flatling, com seu tipo voador, fosse a opção ideal para esse ginásio, ele ainda não tinha o tipo fogo. Então não poderíamos contar com ele, pelo menos não por enquanto. Precisaríamos encontrar outro candidato e não demoraria até que Pansir cruzasse nosso caminho. Um pokémon que honestamente não é dos mais poderosos, mas nessa etapa, qualquer reforço poderia ser a diferença entre vencer ou perder. E com o nosso time preparado para o combate, era finalmente a hora de desafiar o primeiro líder de ginásio. Surskit era o primeiro desafio, e como o maior perigo da batalha, era a hora de Pansir desempenhar o papel pelo qual foi capturado. Surskit inicia a luta com um golpe que enfraquece todos os ataques de fogo, algo que eu temia, enfraquecendo nosso incinerate. Ganhando a dianteira, Bubble deixava Pansir perigosamente enfraquecido, mas com o scratch, Pansir tentava manter o equilíbrio da batalha, inutilmente. Pansir caía, e nossa maior arma para esse desafio se mostrava insuficiente. Não havia mais opções, tudo dependeria do nosso inicial. Enfraquecido, Surskit parecia uma presa fácil, mas segurando o golpe da raposa, ele é completamente curado. Mas após golpear com um poderoso crítico, a sorte se mostrava no nosso lado, momento ideal para Fennekin atacar com tudo e finalizar nosso nêmesis de uma vez por todas. Apenas Vivillon restava, que vulnerável ao tipo fogo tentava inutilmente combater o feroz Fennekin, que inevitavelmente derruba a borboleta e nos garante a primeira insígnia de Kalos. E se mesmo com vantagem tínhamos passado por grande dificuldade em batalha, o que poderíamos esperar do próximo ginásio, onde estaríamos em completa desvantagem. Crench, treinador do tipo pedra, poderia ser uma pedra no nosso caminho. Com completa vantagem sobre o nosso time e possuindo um dragão já tão cedo no jogo, eu sabia que precisava de um grande reforço. E eu sabia exatamente onde achar. Recebendo a clássica escolha do professor Saikamore, era óbvia nossa decisão. Charmander era o terceiro Pokémon da equipe, e reforço extremamente necessário para o que estava por vir. O plano aqui era evoluir a Salamandra o mais rápido possível, pois Charmeleon seria a chave para a vitória. Mas Vennekin não ficava pra trás, evoluindo primeiro e se tornando um excelente reforço. Mas não o bastante. O treinamento continuava. Derrotando um Pokémon atrás do outro, a força da equipe aumentava constantemente, até que enfim, Charmander aprendia o movimento que seria fundamental para superar o próximo líder. Dragon Rage. Golpe que causa uma enorme quantidade fixa de dano. Ignorando desvantagens, era ideal para enfrentar o tipo pedra. E assim, finalmente nosso pequeno lagarto alcançava sua forma secundária, Charmeleon. A força do time havia aumentado consideravelmente, mas havia uma última coisa que eu precisava fazer. Raon Dung. Era a nossa mais nova adição. Agora sim, nosso time estava pronto. E só restava uma coisa a ser feita. Desafiar o próximo líder. Panseer era incapaz de causar dano significante na Maura. E para piorar a situação do macaco, ele fica paralisado. Mas apesar das circunstâncias desfavoráveis, Panseer conseguia aos poucos reduzir a vida do dinossauro. As coisas pareciam estar caminhando bem, quando uma poção adversária o cura completamente. Esse era infelizmente o fim de Panseer. Era hora de Charmeleon entrar, para desempenhar seu papel fundamental com Dragon Rage. Mas mesmo causando um excelente dano, infelizmente, também é paralisado. Um perigoso destino, mas isso não seria suficiente para manter a Almara de pé. Sendo finalmente derrubada, nosso time dava um necessário respiro. Era a hora do verdadeiro perigo entrar em campo. Tyrant. Com sua tipagem dragão e pedra, deixava o tipo fogo simplesmente inútil. Golpeando com sua poderosa mordida, deixava Charmeleon muito perto da queda. Que mesmo revidando com um poderoso Dragon Rage, não era o bastante. Sendo então derrubado em Rock Thumb. A luta começava a sair do controle. Mas era exatamente para essa situação que Raon Doon havia sido capturado. E assim, contando com o auxílio de um flint, Raon Doon leva o dinossauro ao chão com facilidade. Nos garantindo a segunda insígnia de Kalos. Era a hora de seguir em frente. Para o próximo ginásio, do tipo lutador, evoluir Flatling era a prioridade. Portando o tipo voador seria a chave para passar por mais esse desafio. Flatinder adquiriu o tipo fogo e estava finalmente apto a se juntar ao time principal. Era a hora de continuar seguindo em frente, enquanto fortalecíamos a equipe pelo longo caminho até a cidade de Shalaur. Onde a líder nos aguardava. Braixen aproveitava sua vantagem de tipo para sair na frente. Derrubando facilmente Minfo com dois golpes Pisaibin. Meichok, que vem na sequência, embora muito mais poderoso que Minfo. Ainda assim, não era páreo para a magia da raposa. Que rapidamente, também o leva ao chão. E então, Raul Ucha. Onde o verdadeiro desafio começava. Com uma velocidade e força incomparáveis, eu temi o que aconteceria aqui. Atacando na frente com Flying Press, a raposa não tinha a menor chance. E sendo assim, vai ao chão. Era a vez de Charmeleon fazer sua aparição com Dragon Rage. Mas a vida dos adversários aumentava cada vez mais. E portanto, o golpe perdia força. Mas suportando o poderoso golpe da ave, Charmeleon continuava a tentar derrubar a criatura. Mas uma poção o cura completamente. Charmeleon caía. E a vitória parecia cada vez mais distante, quando Raul Ucha é derrubado em um único golpe. Fletchender era a nossa última chance de vencer. E minhas esperanças começavam a reduzir bastante ao ver quão forte Raul Ucha batia. Mesmo em desvantagem. Mas a habilidade de Fletchender ativa, queimando seu atacante. E como queimadura reduz-se muito o ataque do seu portador, ainda não havia acabado. Os golpes de Fletchender eram insignificantes. Mas somados à queimadura, de pouco em pouco, Raul Ucha era enfraquecido. Mas a líder não cairia tão facilmente. Curando Raul Ucha completamente com uma poção, ela recuperava o fôlego. Mas tínhamos uma carta na manga. Nosso mais recentemente aprendido, Roost. Fletchender se curava completamente. Para desequilibrar a luta e esmagar as esperanças do nosso adversário. De pouco em pouco, a pequena ave levava Raul Ucha ao chão. E nos garantia a terceira insígnia de Kalos. E com essa vitória, recebíamos um precioso prêmio. O Mega Bracelete. Que nos permitiria alcançar um novo patamar de poder. Quando finalmente obtivéssemos o tão aguardado Charizard. Com o Mega Charizard tão perto, não havia outra coisa a se fazer. A não ser treinar incansavelmente nosso time. Em busca do poderoso dragão. O time se fortalecia mais e mais. E Fletchender finalmente alcançava sua forma final durante o treinamento. Talon Flame. Um poderoso aliado. Mas Charizard ainda parecia um sonho distante. Estava claro que pelo menos por enquanto. Teríamos que voltar nosso foco para outro objetivo. O próximo ginásio. Do tipo grama. Talon Flame era forte demais para o líder do tipo grama. Incapaz de ferir a ave consideravelmente. Graças a sua tipagem extremamente vantajosa. E recebendo golpes devastadores do poderoso Fly. Não havia nada que pudesse ser feito. O time de Ramos caía um após o outro. Sem apresentar o menor desafio ao poderoso pássaro de fogo. E assim mais uma insígnia era conquistada. E era finalmente hora de retornar ao treinamento de Charizard. Com oponentes mais poderosos disponíveis. Treinar a equipe se tornava uma tarefa mais fácil. E assim rapidamente avançávamos. Nosso inicial finalmente alcançava sua forma final. Delphox. Aprendendo um poderoso ataque. Mystical Fire. Seu poder agora estava em outro nível. Mas a busca por Charizard ainda não havia encontrado seu fim. Mas eu sabia onde poderíamos finalizar seu treinamento. Charizard finalmente se unia a nossa equipe. E com ele vinha também sua poderosa forma Mega. Eu estava ansioso para testar sua mais nova forma. E assim eu fiz. Enquanto me preparava para o próximo ginásio. Acabava com vários membros da equipe Flair. Como se não fossem nada. Estava claro quão poderoso era esse dragão. E era finalmente a hora de testá-lo contra um oponente à altura. O líder do tipo elétrico. Emolga era nosso primeiro adversário. Algo que prejudicaria a estratégia que eu tinha em mente. Então era a hora de tentar me livrar dele rapidamente com Flame Burst. E embora não fosse o bastante. Volt Switch o remove do campo. Colocando o Magneton no seu lugar. O sedaro perfeito para meu plano começar. Power Up Punch. Um golpe lutador que aumenta a força do atacante a cada uso. Era simplesmente demais para Magneton suportar. Derrubando-o em dois usos. Emolga já enfraquecido retornava para segurar com uma poção. Mas era tarde demais para ele. Sendo facilmente derrubado pelo dragão. E por fim, Heliolisk. O mais poderoso pokémon do líder. Mas que após tantos aumentos de poder do dragão. Não havia a menor chance de vitória. Charizard sozinho vencia toda a equipe de um líder. Sem praticamente soar. Sua fama não era à toa. Seu poder era enorme. Mas não poderíamos contar com esse poder. No ginásio que estava por vir. O ginásio do tipo fada. Era o próximo em nosso caminho. Com uma tipagem imune a dragões. Anulava nosso pokémon mais poderoso. Eu sabia que se não me preparasse bem. Esse seria o fim da jornada. Era a hora de me preparar. Após um longo treinamento. Eu finalmente acreditava que o time estava pronto. Para enfrentar o próximo líder de ginásio. Mawile era o primeiro oponente. Mas com seu tipo aço. Se tornava vulnerável aos golpes de fogo do Talonflame. Sendo assim facilmente derrotada. Mr. Mime era o próximo. E eu honestamente achava que seria outra luta fácil para a Ave. Iniciando com Flyle. Enfraquecia o Mímico. Planejando finalizá-lo em seguida. Mas um golpe crítico. Muda completamente o rumo da batalha. Eu decido dar uma chance para Charizard. Apesar da sua enorme desvantagem aqui. Mr. Mime estava prestes a cair para mais um golpe. Quando a líder o cura completamente com uma poção. Poderia ser o problema. Mas a falta de resistência física do Mímico. Garante uma vitória fácil para o dragão. Mas Sylveon. Esse era outra história. Os golpes de Charizard eram insignificantes. Algo que não podia ser dito. Do poder de Sylveon. E sendo assim. Charizard vai ao chão. Mas Delphox entra para finalizar a fada. E nos colocar um passo mais perto da grande liga Pokémon. Apenas dois ginásios restavam. E eu tinha que continuar a fortalecer o restante da equipe. Pois é nessa etapa. Que as coisas começam a apertar. Novos golpes mais poderosos. Tinham que ser aprendidos. E só então. Finalmente. Estaríamos prontos para desafiar. O ginásio do tipo psíquico. Charizard estava de volta ao jogo. E mais forte do que nunca. Seu novo golpe, Flare Blitz, era extremamente poderoso. E capaz de eliminar o primeiro Pokémon sem dificuldade. Já Sloking, resistente a fogo, sofria nas mãos de um Dragon Claw. Apesar de suas resistências acima da média. E sendo incapaz de revidar com força equivalente. Estava fadado a cair. A líder, entretanto, lutava para manter seu Pokémon de pé. Com diversas poções. Mas, cedo ou tarde, suas poções chegariam ao fim. Assim como Sloking. Miaustic acaba superando a velocidade do dragão. E consegue finalizá-lo. Mas o dano já estava feito. Charizard havia nos trazido até o último Pokémon oponente. E Roundum só precisava entrar para finalizar com tranquilidade. Graças a sua tipagem imune a psíquico. Mais uma insígnia era nossa. E apenas uma restava. O último ginásio era do tipo gelo. Ou seja, a vantagem era toda nossa a princípio. Mas, apesar disso, não era hora de baixar a guarda. O treinamento continuava. Desde aumentar o nível e força da equipe. Até ensinar novos e mais poderosos golpes. Tudo tinha que estar perfeitamente colocado. Pois era hora do último líder de ginásio. Delfox entra em campo mais forte do que nunca. E com a vantagem ao seu lado. Nada poderia nos parar aqui. Abomasnow, completamente em desvantagem. É o primeiro a cair diante das chamas da raposa. Avalug, com sua incrível defesa, picava na resistência especial. E como tal, também vai ao chão rapidamente. E enfim, Cryogonal. O último Pokémon de pé. Surpreendentemente capaz de segurar as chamas de Delfox. Era, entretanto, incapaz de revidar com força o bastante. Seu líder tentava ajudá-lo com poções, mas era tarde demais. E quando suas poções finalmente chegassem ao fim, Cryogonal tairia. E assim, Delfox nos garantia a última insígnia de Kalos. Estávamos finalmente qualificados para enfrentar os mais poderosos treinadores de Kalos. E eventualmente, o grande campeão. Mas ainda havia uma vaga na equipe. Torquoal foi o primeiro candidato em mente. Mas ao descobrir que nessa geração, ele ainda não era capaz de invocar o Sol com sua habilidade. Eu mudo de ideia. E decido dar uma chance para outra criatura. Hitmore. Um Pokémon que eu não tinha o costume de usar. Mas que poderia ser a chave para avançar na liga. Devido a sua versatilidade de ataques. E além disso, era finalmente a hora de evoluir nosso antigo companheiro, Pansir. Após tanto tempo, seu poder finalmente chegava ao máximo. E a equipe estava completa. Não havia tempo a perder. Era a hora dos preparativos finais. Para que finalmente pudéssemos desafiar a grande liga Pokémon. Drasna, mestre do tipo dragão, era a nossa primeira adversária. E apesar de ser uma oponente perigosa, eu tinha a chave necessária para atravessar seu time. Como se não fosse nada. Charizard estava em outro patamar comparado aos seus frágeis dragões. Com o Dragon Glau, derrubava um Pokémon atrás do outro. Até que finalmente, Drasna fosse derrotada. E o primeiro entre os quatro mestres caísse. Malva, a próxima adversária, era mestre de um tipo que conhecíamos muito bem. Fogo contra fogo. Era a hora de descobrir qual de nós dois era o melhor treinador do tipo. Mas aqui, Charizard novamente se mostraria uma ameaça letal. Com sua tipagem extremamente resistente ao tipo fogo, eu sabia que ele não corria risco algum. Ao menos, não no início do combate. Era o cenário perfeito para se fortalecer com Power Up Punch. Que, em vantagem, rapidamente leva o primeiro Pokémon ao chão. Torqual, um Pokémon também inofensivo perante a nossa tipagem. Foi usado para fortalecer ainda mais a sua força. Para que, finalmente, Dragon Glau o finalizasse de uma vez por todas. Talonflame era a próxima vítima do dragão. Atacando, contudo, Enfly era incapaz de derrubá-lo. E, como tal, cai diante de um Dragon Glau. Apenas Chandler permanecia de pé. Um Pokémon poderoso, mas incapaz de sobreviver ao golpe de um Charizard tão fortalecido. O segundo mestre caía. Era a hora de seguir em frente, pois Wickstron, mestre do tipo aço, nos aguardava. Clefki iniciava a disputa utilizando Torment. Um problemático golpe que nos impediria de repetir o mesmo ataque turno após turno. Delfox, com sua força aumentada graças ao Calm Mind, se tornava uma ameaça. Sendo assim, capaz de derrotar Clefki em um único Lança-Chamas. Probopass era o próximo em campo. E agora, Delfox estava incapacitada de atacar. Era a hora de aproveitar para se fortalecer ainda mais com Calm Mind. Sendo então capaz de suportar com tranquilidade o golpe oponente. Para enfim atacar com Lança-Chamas, que infelizmente não era o bastante. Probopass era completamente curado por uma poção. Momento que Delfox utiliza para se fortalecer ainda mais. Para que enfim pudesse derrubá-lo. Com o auxílio de uma queimadura causada pelo Lança-Chamas. E enfim, Caesar, um adversário extremamente perigoso, se apresentava. Justo no momento em que Delfox estava incapacitada de atacar. Esse era seu fim. Mas Delfox cai atacando com Psyshark. Reduzindo consideravelmente a vida de seu oponente antes de ir ao chão. Enfraquecido e vulnerável a fogo, Caesar finalmente cai. Quando Talonflame o golpeia com Flarebats. Aegislash entrava em campo. O último Pokémon do Mestre. Inacreditavelmente resistente em sua forma defensiva. É capaz de suportar o mais poderoso golpe de Talonflame. Com tranquilidade. Para revidar em um letal Shadow Claw. Mas sendo incapaz de derrotá-lo, tornava-se vulnerável em sua forma de ataque. E assim, Talonflame finalmente o derruba. Nos garantindo mais um passo dentro da liga. Apenas um Mestre nos separava do campeão. Seabold. O mais perigoso entre eles. Portando o tipo água, sua vantagem era clara. Era hora de finalmente descobrir se nossa equipe estava forte o bastante. Charizard era a escolha óbvia. Com o tipo dragão, era o único Pokémon da equipe capaz de neutralizar o dano de água. Sua sobrevivência era fundamental. Aumentando sua força com o Power Up Punch, o dragão se preparava para o combate. Mas o golpe de Klawitzer era mais poderoso do que eu esperava. Não dava tempo para se fortalecer ainda mais. Era hora de acabar com a luta. Gyarados entrava. Anulando nosso fortalecimento, eu sabia que esse seria um duelo de titãs. Charizard atacava primeiro, causando um dano considerável. Mas Gyarados sobrevive e se fortalece muito com o dragondense. Esse era o fim do nosso dragão, que é devastado por um terremoto. Mas Talonflame entra com sua incrível velocidade para finalizar o monstro marinho e recuperar o fôlego. Barberacle, por outro lado, era completamente resistente à ave. Mesmo seus golpes mais poderosos eram inofensivos. Até que, enfim, Talonflame vai ao chão. Mas Delphox entrava, com sua mais nova arma secreta, escolhida exclusivamente para essa luta. Grassnot. Um golpe grama, que derruba facilmente o alvo. Apenas uma restava. Starmie, que tomando um gigantesco dano de Grassnot e escolhendo não golpear, perde sua única oportunidade. E assim, finalmente, o último membro da liga é derrotado. Nada restava a não ser enfrentar a grande campeã. Com o time extremamente perigoso e o auxílio de uma forma mega, a equipe de Dianta era um verdadeiro exército. Mas, o que é um exército contra um dragão? Mega Charizard inicia a luta, destruindo o pobre Raul Lutia. Tyrantrum era o próximo, com um ataque inacreditável. Era uma real ameaça, mas pecava na velocidade. Charizard ataca na frente. Mesmo o pseudo-lendário de Kalos não era páreo para Mega Charizard. Auroros entrava em campo agora, e o momento de enfrentar o mais poderoso Pokémon da campeã se aproximava. Era hora de fortalecer Charizard, aproveitando a desvantagem quádrupla de Auroros ao tipo lutador. Power Up Punch era a escolha certa a se tomar, fortalecendo o ataque do dragão e, simultaneamente, levando o fosso ao chão. Gourgeist, apesar de bem resistente, nada podia fazer contra Flair Blitz, de um Charizard muito fortalecido. E assim, era hora da batalha final. Mega Charizard contra Mega Gardevoir. Mega Charizard contra Mega Gardevoir. Mega Charizard contra Mega Gardevoir.